e fala galera de volta para mais um vídeo nosso canal hoje nós estamos de volta aqui para mostrar para vocês mais uma vez a comida lá do gigante nordestino hoje vai entregar aqui e eu vou mostrar tudo para vocês aqui não fica não sai daí fica aí fala galera de volta para mais um vídeo nosso canal preparativo já está aquecendo tudo pronto para a gente comer aquela comida eu vou mostrar tudo para vocês mais uma vez vão pedir aqui a comida do gigante nordestino hoje uma comida diferente lembrando a vocês que já tem vídeo no nosso canal aí comendo lá vai lá em cima lá procura lá no nosso vídeo hashtag vamos ali tem tudo para vocês espera que vai estar chegando já já o entregador vai trazer aqui a gente vai mostrar tudo para vocês fica com a gente nós estamos ansiosos aqui para esperar ó eu acho que tocou em galera vamos ver quem é vamos lá atender ver se é a nossa comida e então galera chegou o nosso entregador o homem que trouxe a nossa comida vamos esperar aí vou mostrar tudo para vocês agora chegou a gente vai abrir e vai mostrar tudo para vocês chegou embaladinho e vamos botar aqui para gente ver como é que tá aqui vamos dizer né eu sempre dou a minha opinião ó vem tudo embaladinho bonitinho vou tirar tudo aqui para vocês olha aqui galera tudo embaladinho gigante nordestino aqui de vista alegre e vamos abrir e vou mostrar tudo para vocês toda a embalagem show galera eu vou abrir e já volto então galera lembrando a vocês que já está tudo pronto aqui a galera tá ansiosa para comer lembrando a vocês que nós pedimos uma carne seca na nata e vem também olha um aipim vem uma farofinha de cuscuz desmulha campanha feijão de corda o arrozinho e essa maravilha aqui que a gente vai comer e nós vamos dar nossa opinião claro como sempre o canal hashtag vamos aí dá sempre sua opinião galera fica com a gente a gente vai colocar no prato já mostrando para vocês olha assiste o vídeo até o final porque no final a gente vai estar colocando o preço de tudo valeu galera vou começar a botar aqui você vai depois do corte que eu já estou filmando é ruim vai vai olha galera vamos servir aqui olha que delícia olha só vem assim ó na nata que delícia carne cica esfumaçando como diria meu amigo lá no canal boca de lagarto grande amigo que eu me conheço olha aí galera que delícia então galera estamos aqui ó vou comer e vou mostrar pra vocês que vou dar minha opinião e vou dar o preço preço já já então fica com a gente não 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 deixe de assistir o vídeo até o final vou dar minha opinião fica com a gente que nós já voltamos e aí e aí Obrigado.